Fala Glorioso, bem-vindos ao canal, né? Hora de virar a chave, hoje o Botafogo enfrenta o Motoclube pela Copa do Brasil direto de São Luís do Maranhão, né? Hora de esquecer o Carioca, focar nesse jogão que vale muito, né? Além de dinheiro, vale também como inspiração, como ânimo, muita coisa em jogo, né? E aqui nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre todos os detalhes do jogo, né? Eu vou falar também, né? Possível escalação do Botafogo, né? Confrontos Botafogo já enfrentou o Motoclube? Já enfrentou. Vou mostrar também o raio-x desse confronto, todos os números e muito mais, né? Mas antes de seguir eu quero pedir aquela, dá aquele recadinho de sempre, ó, tá aqui embaixo, ó, camisa aí do Newton Santos com R$50,00 de desconto, beleza? De R$189,90 por R$139,90, corre lá na nossa loja, o link tá aqui na descrição pra você não perder, tá tranquilo? Então vamos nessa, vamos ao vídeo, tem muita coisa legal pra gente falar sobre esse jogão de hoje. É isso aí, rapaziada, estamos de volta, né? Como eu falei, né? 21 e 30, Botafogo hoje enfrentando o Motoclube pela Copa do Brasil, né? Jogo válido aí pela primeira fase, vai ser um bom jogo, né? Botafogo vem empolgado com a vitória sobre o Resende, né? O Motoclube é um time grande, um time forte lá do do Norte, tanto é que é conhecido como Papão do Norte, líder do Campeonato Maraense, né? E vai, e tem tudo aí pra complicar a nossa vida, então a gente espera que o Botafogo faça um bom jogo e saia vitorioso, né? Falando um pouquinho aí sobre, ainda, sobre o jogo, né? O, como eu falei, né? O Motoclube, ele vem lá embalado, tá? Vem embalado aí, três vitórias no Campeonato Maraense, tá? Vai vir com o mesmo time, né? Então, os caras estão tão empolgados lá, é o jogo da vida desses caras, né? A Copa do Brasil, desde que ela mudou de, né? De regulamento, que agora o time pequeno, né? Na primeira fase, ele joga ali uma vitória, ele elimina o jogo, virou decisão total, né? Então, não virou mais jogo fácil, não existe mais jogo fácil, então a gente viu vários grandes caindo na primeira fase da Copa do Brasil, inclusive o Botafogo em Copas passadas, então a gente não pode dar mole, tem que jogar focado, né? Botar, entender que é uma decisão e lutar pra ganhar, né? Porque senão, é jogo de 90 minutos, às vezes uma falha aqui, uma falha ali, toma um gol e é eliminado e a gente já sabe a tragédia que dá, né? A Copa do Brasil paga muito e, como eu falei, além da grana, tem muita coisa em jogo, né? Tem o ano do Botafogo, né? Uma derrota na Copa do Brasil estraga todo o planejamento, né? E uma vitória vai trazer ao Botafogo mais confiança, né? Nessa reestruturação que a gente precisa aí pra 2021, né? Então, aqui vamos falar sobre a escalação, né? Muita coisa aí sobre esse jogo, então fica até o final aí, que você vai ter muita coisa, muito conteúdo bacana, né? Então, a arbitragem vai ser um trio paranaense, né? Paranaense, na verdade, o ato é o José Mendonça da Silva Júnior, né? São os dois assistentes, né? Um é o Rafael Trombeta e o assistente número dois é o Sidmar dos Santos, né? O jogo vai ser transmitido, né? Pelo Sport TV e pela Premier, beleza? Então, vamos lá falar mais um pouquinho sobre esse jogo aí, né? Falar... Tá aí, ó. É muito dinheiro, meu amigo. É muita grana que a Copa do Brasil paga. Além da grana, aquilo que eu falei, muita coisa envolvida, inclusive a parte emocional, que é importante pra caramba. Então, o Botafogo passando de fase, o Botafogo vai lucrar em cerca de 1,15 milhões, né? De premiação. É muita grana pra gente que ainda tá com o cofre vazio por conta, né? De ter reduzido lá a premiação, né? Cota de TV, montão de coisa. Então, é uma grana que vale muito, né? E vai ajudar o Botafogo a dar uma respirada, né? Vale tanto que... Tá aqui, ó, na tela. É cerca de 60, 60... 67%, ou seja, de 60, 70% da folha salarial do Botafogo. Então, pra tu ver como vale... Então, o Botafogo não pode deixar essa grana escapar, nem a classificação. Então, o Botafogo passando de fase, já tem adversário definido, né? O Botafogo vai pegar ou o Rio Branco, do Espírito Santo, ou o velho conhecido do futebol brasileiro, com a ABC de Natal. Então, a Copa do Brasil é bom pra caramba, né, cara? Vou falar por quê. Porque o Botafogo e o Motoclube já se enfrentaram. E aí, se a gente vai mostrar isso aqui, agora, nesse raio-x aí do confronto, dá uma olhada aí, ó. Botafogo e o Motoclube já se enfrentaram quatro vezes. O Botafogo tem duas vitórias, um empate e uma derrota. Fez cinco gols, tomou três. Nosso último jogo contra o Motoclube, o Botafogo perdeu no Maracanã, em 1984. Naquela época, ele pelo brasileiro. Vou falar um pouquinho sobre esse... O que que aconteceu, né? Os clubes se enfrentaram na década de 70 e 80. Então, há 37 anos, o Botafogo jogava seu último jogo contra o Motoclube. Há muito tempo. Há muito tempo. Então, a Copa do Brasil proporciona esses encontros, né? Da gente poder jogar no Maranhão, lá em São Luís, pra... Pô, aí a torcida da proximidade pode ver o time de perto. E a gente poder fazer também, que é legal, né, cara? Pegar Motoclube, esses clubes mais distantes, que a gente não tem, né, esse privilégio de ver toda hora. Então, é levar o Botafogo, né, pros lugares mais distantes aí do Brasil. E é onde a gente tem, então, grande torcida também. Então, foi em 1984, né, as equipes se enfrentaram aí pelo brasileiro. As duas equipes quedam no Grupo H. Então, fizeram dois jogos em 1984. No Maranhão foi 1x1. E depois o Botafogo acabou derrotado no Maracanã por 1x0. Então, esses aí foram os últimos dois jogos, entre Botafogo e Motoclube. O último empate tá errado ali, tá 1x0, mas foi 1x1, né, no dia 12, que é isso que eu tô falando. Foi o primeiro jogo ali desse campeonato. Foi 1x1 no Maranhão e depois o Botafogo perdeu por 1x0 aqui. Né, nossa campanha aí no Carioca, tá... Botei o Carioca, porque é o que a gente tá jogando. A Copa do Brasil começa hoje, mas nossa campanha, né, nessa temporada de 2021, até agora são dois jogos, né, uma vitória, um empate, três gols. O Botafogo ainda são dois jogos sem sofrer gol, né, e se a gente não sofrer gol hoje, o Botafogo tá classificado. Então, tá aí a importância da gente ter hoje um time mais crueso pra não sofrer gol. Tá aqui, ó. Consegui pegar aí uma imagem aí do último jogo, né, entre Botafogo e Motoclube. Foi no Maracanã, tá ali o Berg caindo. Então, o jogo aí que o Botafogo acabou derrotado por 1x0 pelo Motoclube. Tá aqui em imagens. Tá legal pra caramba esse raio-x aí. Minha Marra e faz esse raio-x, porque a gente traz os confrontos aí dos clubes e tudo. Isso é legal, porque, né, não é só a gente tá falando, né, é a gente mostrar também, né, o histórico da... Isso é legal. Então, vamos lá pra possível escalação do Botafogo, né, como que o Botafogo hoje entra pra enfrentar o Moto. Então, vamos que vamos. Tá aí, ó. Ah, galera, se puder dar aquela moralzinha, tá aqui um recadinho, deixa seu like aí, né, pra dar uma fortalecida aí pra gente também. Tô aqui um pouquinho pra caderno ali. Calma aí. Então, vamos lá. Não é possível escalação. Tá aí o nosso goleirão, né, o Chamush ainda tá na dúvida aí sobre quem vai pro gol. Eu, Diego Loureiro, né, ou Douglas. Cara, eu... Falando um pouquinho, deixa eu botar só a classificação aqui. Calma aí. Tô confirmando, a classificação tá certinha. Cara, ou Douglas Borges ou Diego Loureiro. Eu, praticamente, eu preferia entrar aí mesmo com o Douglas. Douglas Borges fez um bom jogo lá contra o Rezende. O Diego Loureiro fez alguns bons jogos, só que, na minha opinião, ele ainda tá cru. Inclusive, ele, eu acho que ele ainda sai mal do gol, né, sai mal do gol, precisa melhorar esse fundamento. E hoje é um jogo que o Botafogo não pode errar. Se errar, meu amigo, tem que ser assertivo. Se errar, tá fora da Copa do Brasil, porque, como eu falei, não tem mais jogo fácil Copa do Brasil. Os caras agora, é o jogo da vida deles. Os caras se preparam. O próprio técnico deles ouviu uma entrevista, falou que deu uma estudada nos jogos do Botafogo. Então, os caras se conhecem aí alguns pontos. Se preparam. E é a forma que eles têm também de mostrar... Se mostrar pro Brasil inteiro. Uma vitória sobre o Botafogo aí, os caras ganham um ano. E a gente já viu isso aí acontecer. E, então, a gente não pode errar. Então, eu iria mesmo com o Douglas aí. Deixa o Diego Loureiro pra pegar mais casca, pra pegar mais experiência. Na lateral direita, a gente tá indo com o Jonathan. Jonathan na direita. E a zaga é o Benevenuto com o Canu. Na esquerda, tá indo o Guilherme Santos. Porque o Hugo tá com um problema ali e não vai poder ir pro jogo. Na minha opinião, é um outro problema também. Porque o Guilherme Santos não vem jogando. A gente não sabe as condições físicas dele. Não entrou muito bem no último jogo. A gente viu que ele tava, inclusive, mancando. Então, não sei se colocar o Guilherme Santos seria uma boa. Sinceramente. O Jonathan também joga pela esquerda. Então, eu deslocaria o Jonathan pra esquerda. Meteria o Benevenuto ali na lateral direita. E entraria com o Souza na zaga. Fazendo uma zaga aí mais falsa ali, de repente, com três zagueiros. Já que o Varley também cai pela direita. O Varley poderia ajudar o Benevenuto ali. E a gente teria resolvido o problema da esquerda. No meio. No meio tá aí, ó. O Pedro Castro tá confirmado. Fez um bom jogo aí. Se apresentou bem ali contra o Rezende. Foi uma boa surpresa. Muita gente gostou do desenvolvimento aí do Pedro Castro. Só que aí ele tá com a dúvida ali, né? Entre José Oécio e Luiz Otávio. Tem que botar o José Oécio, cara. Luiz Otávio não tem condições. Ô, Chamus. Pô, vai repetir os mesmos erros do Barroca e do... Insistindo em jogadores, cara. Pô, Luiz Otávio não dá, meu amigo. Tem que entrar com o José Oécio mesmo. Bota o José Oécio. Tem... Não é... Pô, não é uma fera ali no meio de campo. Mas aí, na minha opinião, ele é mais combativo que o Luiz Otávio. Luiz Otávio, além de não ser tão combativo, ainda erra passe pra caramba. Que erra chute, que é chutar de longe. Não acerta nada. Então... Eu iria com o José Oécio e o Pedro Castro, né? Pra deixar esse meio ali mais compacto, né? Deixa eu ver só um esqueminha aqui. Só um minuto. É isso aí. Então eu iria com esses dois mesmo. Eu não sei se o... Caso o Kaique tenha... Esteja disponível, poderia entrar com o Kaique também. Ou o Kaique ou o José Oécio. Mesmo menos o Luiz Otávio, cara. Eu não concordo em botar o Luiz Otávio, não. Né? Ali no meio também, né? A gente tá na dúvida ali. Entre Cezinha e Bruno Nazário. Ah, vale lembrar também que o... A gente tá com problema na lateral direita ali, né? Que o John tava a jogar. O Kevin não foi viajar. O Kevin tem proposta aí do... Pra sair do Botafogo, pra clube da Série A e da Série B. Então talvez nem... Falaram aí que tá contundido e tudo. Mas talvez não viajou por conta... Não queimar a participação dele na Copa do Brasil. E depois ficar impossibilitado de jogar por outro clube. Mesmo caso do Nazário. Né? Que Nazário viajou. Né? Inclusive houve um pedido do América Mineiro pra não colocar o Nazário em campo. É pedido aí um bom senso do Botafogo. O América Mineiro realmente tá interessado no Nazário. Então pede um bom senso do Botafogo. Né? Então hoje a gente tem a certeza aí. Se o Nazário entrar... Que o Chamuxa quer manter o Nazário. Então se o Nazário entrar... Inclusive falou aí do Nazário se manter por mais uma temporada e toda. A torcida não quer. Né? Nazário poderia até ser útil aí nessa Série B. Não como titular absoluto. Mas como um jogador pra disputar a posição ali. Então se o Nazário entrar hoje, a intenção é que o Botafogo fique com o Nazário. Se o Nazário não entrar... Provavelmente o Nazário tá saindo do Botafogo realmente. Indo pra o América Mineiro que quer o jogador. Então hoje a gente vai ter essa resposta. Se o Nazário entra ou não entra. Né? E tem a opção também do Cezinha. Né? E na frente... A gente vai formando aí já um trio, né? Que seria o Ronald. Era empumado. Né? No jogo passado ele caiu pela esquerda e o Varlê pela direita. Né? Nessa formação de hoje ele tá pela direita e o Varlê pela esquerda. Né? E o Babi, né? Que vem de dois gols. Merece uma moral. Né? Na frente ali. Nosso homem gol. E eu acredito que o Babi vai arrebentar de novo hoje. Então esse aí é o time do Botafogo que vai pra campo hoje. Né? Então... E aí? Gostaram da escalação? Deixa os comentários aqui. Mudaria alguma coisa? O que você mudaria? O que você faria diferente nesse time? Deixa aqui seus comentários. Sobre a possível escalação do Botafogo. Né? Eu tô começando a gostar. Vale lembrar também que o Botafogo tem jogadores já disponíveis. Né? Da galera que foi contratada. Né? E viajou. Já apareceu o nome no BID. Então o Botafogo tem jogadores já disponíveis aí pra entrar também. Né? Que a gente tá doido pra ver jogando. Né? O caso aí do Gilvan, do Marcinho, do Matheus Frizo. Então... E... Legal. Legal também que o Botafogo... Coisa que a gente reclamava pra caramba aí. Né? Quando a gente tem que reclamar, te reclama. Quando tem que elogiar, também tem que ser... Tem que elogiar, né? O... Essa agilidade que o Botafogo teve pra... Pra escrever os jogadores no BID. Por que que isso aí não acontecia antes? O Botafogo, às vezes, contratava um jogador. O cara fica duas semanas pra ser... Pra ser cadastrado. Né? Então os caras já chegaram. Se apresentou num dia. No outro dia já tá... Já tá liberado pra jogar, meu irmão. Parabéns aí ao Botafogo. A gente começa... A gente vê que existe realmente uma boa intenção de organização dentro do Botafogo. A gente tá vendo aí dificuldade que os times estão tendo pra tirar jogadores de dentro do Botafogo. Né? Meu parceiro lá, o Vinícius, inclusive, falou que agora a gente não vai mais vender jogador por duas mariolas. Assim, eu espero que continue até o final desse mandato. Né? Então... Muito maneiro essa aí, ó. Ganhou um ponto aí com a galera. A galera ficou feliz por saber... Né? Que o Botafogo tá tentando se... Pelo menos tá tentando se organizar e algumas coisas estão mudando pra melhor. Né? Então, essa escalação. Time desprocável. Botafogo que vai pra campo hoje. Deixa aqui seus comentários aí sobre essa escalação. O que que você mudaria aí nesse time? Né? Então, falando, vou mostrar um pouquinho também sobre uma entrevista do Chamuxa que deu lá na TV Botafogo, bem legal. Bom, é importante demais quando a gente consegue ganhar com autoridade, que significa pra mim ganhar performando, jogando bem, né? Nós fizemos um bom jogo e, em consequência do bom jogo, conseguimos vencer. Um jogo bem controlado, com muita intensidade, principalmente a nossa fase ofensiva, muito jogo de transição, muito contra-ataque. E roubamos muitas bolas no campo do adversário. Isso foi muito importante também na construção do resultado. Então, nos dá uma referência do que nós precisamos fazer pra continuar tendo boa performance e associar, por exemplo, essa boa performance e o resultado final do jogo. Que acabou não acontecendo no jogo do Boa Vista. Que nós fomos bem superiores ao nosso adversário, mas não tivemos a eficiência necessária pra transformar essa boa atuação no resultado final. Nesse jogo do Resende, não. Boa atuação, bom espírito, comportamental muito bom dos jogadores. E, principalmente, fomos bem eficientes e soubemos construir o resultado. Fomos muito merecedores. Isso dá confiança pra esses desafios que a gente vai ter pela frente. O jogo é extremamente difícil pela característica, pela competição, por tudo que envolve a competição. A Copa do Brasil é uma competição muito importante no nosso calendário, muito atraente pra todos os clubes, não só no aspecto técnico de visibilidade, mas, principalmente, no aspecto financeiro. Um jogo de 90 minutos dentro da casa do adversário. O adversário vem bem no campeonato estadual. É um clube que tem tradição no estado. Eu trabalhei aqui no Sampaio Correia, conheço bem essa atmosfera. Então, a gente tá mobilizando, tá trabalhando, tá analisando o adversário pra que possamos fazer um grande jogo e conseguir um bom resultado e avançar pra próxima fase. E esse é o nosso objetivo. Mas a preparação foi tudo bem, excelente? É, a preparação choveu um pouquinho, né? E acabou atrapalhando um pouquinho em relação ao trabalho que nós faríamos. O campo tava bastante chacado. A gente fez uma logística boa. Chegamos com uma certa antecedência. Então, tá tudo mais ou menos indo planejar. Bom, é importante demais quando a gente consegue ganhar com autoridade. Bom, isso aí, né? Boas falas aí do Chamuxa, né? Mostrando que ele tá por dentro aí dos problemas. De onde tem que acertar. Então, na minha opinião, é uma boa entrevista. Ele fala sobre a importância do jogo. Isso é importante também os jogadores entenderem a importância desse jogo pro Botafogo. A importância de tudo. Financeira, pra grupo, pra torcida. Como eu falei, não adianta a gente tá tentando se organizar de forma interna no clube. É importante pra caramba. Mas se o resultado de campo não vier, a torcida não abraça nada. Então, se a gente quer montar campanhas pra comprar pacote de TV, pra aderir sócio-torcedor, ou qualquer campanha que o Botafogo for fazer, tudo vem do reflexo do time em campo. Se o time fizer bons jogos, demonstrar pelo menos que está sendo competitivo a torcida abraça. Agora, se ficar naquele comportamento de 2020, meu amigo, aí você pode botar qualquer um dentro do clube ali, fazer organizar tudo que nada vai funcionar. Então, a importância, legal a entrevista dele, porque ele entende a importância da Copa do Brasil pra sequência dessa temporada aí do Botafogo de reconstrução. É importante pra caramba mesmo. A Copa do Brasil é um campeonato legal pra caramba. mata-mata, então a torcida empolga. Eu adoro a Copa do Brasil, acredito que você também. Então, fica aí nossa corrente positiva por uma vitória do Botafogo. Então, qual é o seu palpite pro jogo? Qual é o seu palpite pro jogo? Meu palpite é 2x1 Botafogo com 2 gols novamente do Babi. E você? Qual é o seu palpite? Deixa o seu palpite aqui. Valeu? Vamos interagir aí, galera. Deixa os seus comentários aí também. Nossos vídeos aí estão tendo uma boa visualização. Galera, bastante gente vendo o vídeo. Mas só que a galera quase não comenta e nem deixa o like. Então, dê uma força pra gente aí também, pra gente poder continuar nosso trabalho. Tá? Então, meu palpite é 2x1 Botafogo, 2 gols do Babi. Deixa o seu palpite aqui. Eu botei o Ronald aqui, ó. Porque o Ronald vai novamente fazer aí assistência e o Babi vai fazer o gol. Então, 2x1 fogão, 2 gols do Babi. Então, meus amigos, esse aí foi um vídeo pré-jogo. Mais um vídeo pré-jogo especial na Copa do Brasil. Estreia do Botafogo. É um jogo que vale muito. E com certeza a nossa torcida tá aí, ó. Empolgada. Depois da vitória, boa vitória contra o Rezende. A galera tá esperando hoje mais um bom jogo do Botafogo. Eu, aquela vitória empolga, empolgou. Vamos lá com o pé no chão. Mas a expectativa é grande até porque pode estrear novos jogadores. Os jogadores que a gente quer ver. E aos pouquinhos a gente vai se livrando daquele time muquirana de 2020. A gente vai vendo caras novas e tudo. Nova postura em campo. Isso tudo aí era só isso que a gente queria ver. Uma postura diferente. Um time aguerrido. Um time que toca a bola, faz triangulações. Consegue chegar na área. O Botafogo agora tá perdendo até gol. Perdeu gol lá contra o Rezende. A gente conseguia mal chegar na área. Agora estamos perdendo gol. Então a coisa tá melhorando. A expectativa é grande. E meu palpite é 2x1. Deixa o seu palpite aqui também. Então meus irmãos. A gente vai encerrando esse vídeo. Antes de encerrar. A gente vai só dar um recadinho aqui rápido. Tem nossos parceiros aí. Empresas que apoiam a gente há quase 10 anos. E faz do Fala Glorioso aí um sucesso. Por quase 10 anos. A gente mantém esse projeto online. Falando de Botafogo. Lutando pelo nome e pela marca Botafogo. Então tá aqui as empresas que apoiam os empresários. E se você ainda não se inscreveu. Se inscreva aqui. Que a gente vai estar lançando várias promoções aqui dessas empresas. Você vai ter desconto em produto e serviço. Vai ter sorteio também. E pra você não perder nada. Os avisos vão vir aqui. Pela nossa rede social. Só você pesquisar Fala Glorioso. Você vai achar toda a nossa rede. Todos os nossos canais. Beleza? Então você vai ter desconto pra caramba. Não perca. Então é isso. Aqui são os empresários que ajudam. E se você também quiser apoiar o nosso projeto. Apoiar a mídia independente do Botafogo. Na descrição aqui também tem um pix aí. Se você quiser dar uma moralzinha de qualquer valor. Nós agradecemos. Então meus amigos. Então é isso. Vou ficando por aqui. Com mais um vídeo aí pré-jogo. Espero que você tenha gostado. E a gente vai voltar aí mais tarde aí com a live pré-jogo. Vamos fazer um bate-papo ao vivo aí com a galera. Na expectativa do jogo. Então pra você não perder nada. Se inscreva. Se inscreva. Deixe seu like pro YouTube. Levar esse vídeo aí até mais Botafoguenses. Até outros Botafoguenses. Obrigado aí pela audiência. Obrigado por visitar nosso site. E a gente volta aí a qualquer momento com mais informações e notícias do nosso fogão. É boa sorte ao Botafogo hoje. Vamos ganhar com certeza. Vamos ganhar com certeza.